Coletivos de funcionários da administração do 11 de novembro no Casenga realizou o almoço de confraternização e trocas de presentes para saudar a véspera de Natal. Como conta o secretário-geral do distrito do 11 de novembro, Edson João. Nós temos sempre essa primazia em estarmos com a comunidade, estamos todos juntos, vivemos em harmonia, comemoramos. Por ser uma família, nesse momento, decidimos organizar um amigo culto, um Natal fora de época. Já a chefe de brigada da Niesa e fiscalização a nível do distrito, Isabel Sapaulo, entende que é necessário haver um convívio do gênero entre os colegas e considera importante a iniciativa. Esse evento do dia de hoje, ele me apresenta uma coisa muito importante, porque todos os funcionários, nós trabalhamos do dia 1 de janeiro até dia 31 de dezembro, no mesmo distrito, mas às vezes é necessário um dia no final do ano, todos unidos e alegre no mar. Com essa alegria é muito importante. Ao fim do ano é muito importante, é necessário desta data que é importante para todos nós. É quase o mundo todo, quando há proximidade de Natal, ou então o fim do ano, quando aparece uma atividade desta é muito importante. Agradecemos muito. Só por a iniciativa da própria administração do Distrito Urbano, em novembro, que é...